Patrícia Tavares, à frente da Gerência de Biodiversidade e Floresta, lotada na Superintendência de Conservação da Biodiversidade. Nós trabalhamos na gerência em três eixos principais, entendendo o que são primordiais para a conservação da biodiversidade. Um deles são as unidades de conservação, ações voltadas para a conservação desses territórios especialmente protegidos. Totalizam 86 do nosso Estado, sendo 71 unidades de gestão pública. Então, estamos desenvolvendo um programa de gestão integrada com várias ações e atividades que entendemos ser primordiais para aumentar a gestão desses territórios e intensificá-los da melhor forma em parceria com a Agência Estadual do Meio Ambiente, a CPRH, que é o órgão responsável pela gestão desses territórios. O segundo grande eixo, entendemos, que é a gestão de fauna silvestre passada para o Estado a partir da Lei Complementar 140 de 2011. Algumas atividades nessa temática foram, assim, repassadas. E aí, estamos continuando a estruturar a gestão faunística do Estado de Pernambuco. E o terceiro grande eixo, podemos destacar, como a gestão florestal do Estado. Então, desde a revisão de normas, eu destaco aqui a política florestal do Estado de Pernambuco, que data de 1995, desde a adoção de estratégias e parcerias para identificar ferramentas e atividades que nos auxiliem a monitorar os fragmentos florestais, a qualidade, e que fomente as iniciativas de gestão em prol dessa temática, que vão aí desde recuperação florestal, incremento de áreas, manutenção e estabelecimento de estratégias de conexão com os corredores biológicos da biodiversidade. Legenda Adriana Zanotto